Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Raad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a Ubisoft O novo jogo da Ubisoft acabou de fechar, um jogo que saiu esse ano, já vai fechar os servidores A la Concord, claro, durando mais tempo que o Concord E a Ubisoft está querendo o fim do Steam Database Vamos conversar sobre isso porque é polêmico E não, aparentemente não só a Ubisoft, outras empresas também querem o fim do Steam Database Então se a gente começar o vídeo não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo Bem, vamos começar com o X Defiant O X Defiant é um jogo online da Ubisoft que lançou esse ano O jogo fez um certo barulho no lançamento, algo que eu até estranhei Que para mim o X Defiant tinha ido relativamente bem Tá, ele deve ter sido um jogo popular no lançamento Algo que acontece com muitos jogos como serviço A gente pode ver o próprio Multiversus aí, por exemplo Que é um jogo que fez um boom e não soube aproveitar esse boom e caiu bem rápido E hoje continua caindo E eu acho que o X Defiant caiu nesse caso Como o X Defiant não é um jogo que está no Steam Shards Ele é um jogo que está só na loja da Ubisoft lá A gente não tem acesso muito aos números Até a gente vai falar sobre isso nesse mesmo tema Mas o fato é que o jogo começou a ter uns rumores De que ele já não estava indo muito bem e tal E eu acho que a Ubisoft até desmentiu Falou que não, o X Defiant está indo bem e blá 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 E acabou que chegou o momento que não estava indo bem Eles anunciaram que o X Defiant vai fechar os seus servidores E que o jogo vai parar de dar suporte Na verdade ele vai parar até já de deixar você criar novas contas Vamos ver a mensagem que a Ubisoft deixou aí Em relação a esse jogo como serviço Que é um jogo shooter FPS Que você tinha várias classes Eu não joguei o X Defiant, mas eu sei um pouco por cima dele Do que era esse game Vamos dar uma olhada aqui na declaração da Ubisoft Então vamos ver primeiramente aqui a mensagem da Ubisoft Que ela deixou para os jogadores dela E depois a gente vai ver um pouquinho mais alguns outros detalhes Eles falaram Caros jogadores, obrigado pelo suporte e dedicação com o X Defiant Nós sentimos informar que estamos iniciando o nosso processo de pôr do sol Começando hoje, dia 3 de dezembro de 2024 Como resultado, novos downloads, registro de jogadores e compras Não serão mais disponíveis A temporada 3 que estava programada para o jogo ainda vai sair Então fique ligado para mais updates Os servidores irão continuar ativos E o game vai ser jogado totalmente Até o dia 3 de junho de 2025 E tem uma mensagem aqui do executivo Mark Rubin Que ele deixou uma mensagem para a comunidade Não vou ler essa mensagem aqui Porque, enfim, ele fala que o Free to Play é uma longa jornada E muitos Free to Play de Love muito tempo Para achar os seus pés e conseguirem se tornar Dar dinheiro, dar retorno É uma longa jornada que as equipes trabalharam E estavam tentando fazer até recentemente Mas a jornada acabou sendo muito sensível para continuar Então ele fala disso, basicamente, que é difícil E é meio complicado você alcançar essas coisas Sobre jogos single player E aí, eles falam para aqueles que compraram o Funder Packs Você vai receber um total refound E os jogadores que fizeram VC Eu não sei o que é VC, mas é DLC Até o mês passado, né? Ainda vão tomar refound E o processo de refound pode levar até 8 semanas Nós entretemos que isso é uma pena E nós apreciamos a paixão pela comunidade Obrigado por continuar E aqui tem um factzinho, né? Dele falando o que vai acontecer quando o jogo fechar Fala que começa dia 3 de dezembro Que não vai poder mais criar contas, né? Repetindo o que eles falaram ali E em junho vai acabar de vez As X-Coins Você ainda pode usar suas X-Coins E comprar as coisas dentro do jogo A princípio isso aqui não vai ter reembolso, né? Talvez só... Ah, deve ser esses VC's aqui Será? Quem comprou em um mês pode reembolso Eu não sei, tá? Quando o servidor vai cair eles já falam Tá, aqui basicamente, né? Só repetindo algumas coisas Ah, quando eu desinstalei Eu ainda posso reinstalar o jogo Sim, você pode reinstalar o jogo Se você tem, você pode jogar Não vai poder continuar jogando offline Já que o jogo não é disponível offline, né? Isso aí é triste pela galera Novamente, servidores até dia 3 E Season 3 ainda vai poder jogar Quem é Ubisoft Plus Se você anda Ubisoft Plus Você vai ter acesso a Season 3 Se você acessou o jogo Antes do dia 3 de dezembro, tá? Então, não dá mais E aqui algumas informações de refound Que eles vão dar Do jogo no geral, tá galera? Basicamente, isso daí Algumas informações sobre isso É... Eles falaram que o jogo Ele teve um sucesso de lançamento muito bom Como eu disse Eles atingiram cerca de 15 milhões de jogadores Nos seus jogos, tá? Eles foram... Eles tiveram um jogo Conseguidos para 5 milhões de jogadores E conseguiram ali 15 milhões de jogadores No total jogando o jogo deles Falaram que eles ficaram muito orgulhosos com isso Só que eles... Provavelmente... Eu não sei quem jogou o X The Fight Me avisa Mas ele deve ter sido aquele jogo Que sofreu com falta de atualização Talvez Ou simplesmente a galera Enjouou rápido deles Não conseguiram manter Aquele ciclo rápido Que alguns jogos mantém E acabou que Deve ter perdido o interesse Acontece com muitos Ciclopê Não, já falei Multiverso estourou E caiu, né? E aparentemente É... Eles vão fechar Alguns estúdios de produção Tá? Por causa disso Então pode ser que até 277 funcionários Sejam demitidos aí A situação da Ubisoft É complicada E a situação de Assassin's Creed Shadows Se torna cada vez mais sensível Aí pro game, né? Vamos ver qual que vai ser o futuro Vamos torcer pra Ubisoft Conseguir fazer um bom trabalho Com Assassin's Creed Shadows Porque é uma situação Tanto... Tanto complicada demais Que tá acontecendo aí Com o game Então basicamente É isso daí Que tá rolando Bem, agora Falando em números também Em queda de números A gente tem aqui a Ubisoft De acordo com fontes Isso aqui não é oficial Isso aqui não foi falado De forma oficial Diferente Da primeira notícia Que é o XD Fight Isso aqui são rumores Porém Faz sentido Faz muito sentido Na minha cabeça Pelo menos a gente vai ver aqui Então a princípio Insiders falaram Que por causa do número Digital War Outlaws Na Steam Eu acho que ele bateu 2 mil jogadores na Steam A Ubisoft tá querendo Acabar com o XDB Não tá querendo que a galera Veja a informação de dados O XDB O XD Database Tem também o XDShorts, né? São sites que traqueiam O número de jogadores Que estão online na Steam A Steam dá essa informação A Steam é uma plataforma Que ela tem uma API, né? Que são coisas Que você pode consultar da Steam Que ela tende a ser Muito transparente Você consegue consultar Tracking de preço Você pode ver preço Em cada região Você pode ver Updates que os desenvolvedores colocaram A gente já cansou de falar Aqui no canal A gente consegue ver Pacotes, etc Que os desenvolvedores colocaram Ou atualizaram Nos seus jogos Coisas Assim, enfim A Steam é uma plataforma Muito transparente Em questão A biblioteca dela Que tá lá Eu acho isso maravilhoso E eu espero que a Steam Nunca mude isso Nunca volte atrás Por causa de empresa Dando pressão Espero que a Steam Mande um grande não Se isso aqui for verdade Tá? E o Steam Database Ele faz isso Ele traqueia o número De jogadores online Tanto que a gente vê aqui Faz vídeos direto Sobre números Porque eles dão informações Muito interessantes Pra gente E dão um princípio Se um jogo pode ter flopado Ou não Embora a Steam Não divulgue o número De vendas De um jogo O número de usuários Dá um norte Pra gente entender O que pode ter acontecido Com aquele jogo Se aquele jogo Vendeu bem Se aquele jogo Foi mal O próprio Concord Por exemplo Não bateu nem mil jogadores A gente sabia previamente Que o jogo Já tinha ido muito mal E o jogo Em sequência Já fechou os servidores E as empresas A princípio Querem acabar com isso Vamos dar uma lida Aqui nessa matéria Que fala isso Eles falam aqui O seguinte Se não fosse por sites Como Steam Database Ou Steam Shards Muitas das informações Pontuais que temos Acabariam ficando inacessíveis E parece que a Ubisoft Está interessada Em fazer que as coisas Sigam por esse caminho Pelo menos foi isso Que alguns insiders Revelaram Após descobrir Que a gigante francesa Não está satisfeita Com os números Péssimos do Star Wars Estarem sendo apresentados Com tanta liberdade Star Wars Como eu falei Ele foi bem mal Na Steam Cara Mas eu achava Eu já esperava Porque o jogo Já saiu Na Ubisoft Ele chegou tardinho Na Steam E eram jogos Que chegam tardinho Na Steam Eles tendem a vender Menos mesmo Muita gente Às vezes já comprou Aquela outra versão E ali Às vezes é um resto De pessoas Que só jogam na Steam Claro O Star Wars Não fez tanto sucesso Para quando ele chegar Na Steam Ele também ser Aquele estouro Isso também Reflete parte do jogo Óbvio Mas Não sei Eu não acho Que são números Que dão para prever Muito bem Na minha opinião Tem próprios jogos Do Playstation Que quando chegam no PC Batem números Bem baixinhos Agora o Lego Horizon Bateu menos Que o Concorde Foi péssimo Enfim O Lego Horizon É um bom exemplo Que ele chegou Ao mesmo tempo Ele é um flop Mas teve um jogo Que chegou depois E não bateu todos os números Enfim Eles falam aqui De modo geral Informações apresentadas Pelo site Como Steam Database Chegam a ser Chegam a ser Mais completas Mas elas ajudam A ter uma boa ideia Como não chegam A ser completas Mas dão uma boa ideia De como é a performance Dos jogos na Steam E acontece Porque a Valve Permite isso A plataforma da Valve Permite E ao que tudo indica A Ubisoft Não está nada satisfeita Com o fato Dos controversos números Do Star Wars Apresentados Para o público geral O game É um flop E a Ubisoft Envergonhada Parece que está Interessada Em esconder isso Logicamente Tudo vai parecer Que dependendo Da resposta da Valve Vai dar Ao pedido Das desenvolvedoras Se as empresas Fizerem sua solicitação Oficialmente Claro Ainda assim Não deixa ser curioso Veja gigante da indústria De ficarem tão interessados Em tapar o sol Com a peneira É bem complicado Essa situação Mesmo aí Das empresas E galera Lembrando Só reforçando aqui Que essa informação Ela é Um rumorzão Eu cheguei até A tentar traquear A fonte que falou isso E ele joga para um site E o site parece Que já deletou a matéria Então nem sei Se isso aqui é verdade Tá gente Só que Para mim Por que eu falei Que eu acho que faz sentido Porque Isso é Um marketing negativo Para as empresas Quando um jogo Vende muito bem Faz aquele sucesso Trondoso na Steam É igual nota É muito bom Quando Os caras veem Que o jogo flopou Não teve um número Muito bom de jogadores Isso serve como Marketing negativo Então Eu Assim Não vejo Isso como sendo Algo Impossível De ser uma preocupação Das empresas Eu acho que elas Podem sim Se preocupar Com esses números No SteamDB Serem exibidos Para a galera Ter uma noção De como Os jogos Estão indo Porque isso serve Como uma espécie De marketing Negativo Para elas E as empresas Muitas vezes Elas seguram Essas informações Hoje em dia As empresas Revelam Algumas Revelam Vendas Quanto vender Enfim Se está indo Bem Se está indo Mal Mas Muitas delas Não revelam Então Pode ser que Elas optem Por querer Deixar-se escondido E a Steam Acaba transparecendo Demais os números Eu não vejo como Ser algo impossível Mas Só fixando novamente Isso aqui não é confirmado Mas eu espero Que isso não mude Que a Steam Não mude Esses parâmetros Não mude nada disso Porque Para mim é algo Muito importante Uma transparência Muito legal Para a gente Como público Analisar e ver Mas basicamente É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo, um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau, tchau